Maninha, olha ali na frente! O papai tá fazendo uma dança tipo zumba! E ele não pode descobrir que nós estamos espionando ele! Então faz barulho! Psss! 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 Fica atrás desse tronco de palmeira! Olha! Ele tá fazendo uma dança muito horrível, maninha! E a gente vai ter que descobrir o segredo da moto dele hoje! E o papai tá muito estranho, né? Ele não vai ficar dançando na rua assim, maninha? Ah, é verdade! Será que ele tá esperando alguém pra se encontrar? Tipo uma gatinha pra ele dar uns beijos na boca? Ou será que ele tá feliz? Porque essa moto deve ter algum segredo de melhor! Só pode ser a segunda opção! A moto deve ser muito valiosa! E olha só o que eu faço com coisas valiosas! Tchau, papai! Ah, papai! Tchau! Tchau, papai! Sobe na garopa! Sobe na garopa! Vamos, vamos correr! Porque eu acho que essa não dá, maninha! Olha só! A gente precisa esconder essa moto que tem seu papai filho! E agora? Seu papai filho vai ficar dançando! Sobe, maninha! Corre! Yeah! Eu sei um lugar muito escondido que a gente pode guardar essa tralha! Então a praia não, maninha! Eu acho que essa moto dessa ela é muito dinheiro! Mas eu tô achando essa moto lenta pra cara! E a verdade ela só dá pra carregar uma pessoa! Olha que raiva! Vamos botar ela ali e a gente tenta desmontar ela pra descobrir o segredo da moto! Vamos, vamos! O que é? Viremos mecânicos! Ah! Nossa senhora! Prontinho! Chegamos aqui na nossa oficina! Agora é só... Só a gente ver aqui e tentar fazer umas engrenagens e descobrir o que é que tem nessa moto! Isso, maninha! Dá uma focada aí! Vai! Deixa eu ver! Vai, vai, vai aqui! Que botão é esse? Ah! Caraca! Eu mudei a cor dela! Maninha! Ela ficou mais bonita! Sim! Maninha, eu tenho um desafio! Pega a moto e tenta dar uma dirigida nela até ali e voltar! Tá! Pera aí! Você tem que tentar descobrir o que é que o papai tá escondendo nela! Você tem que tentar descobrir o que é que é que é a espiã da família! Pera! O que? Eu já sei! Eu já sei! Eu tô sentindo aqui a vibração! A energia que ela carrega! Qual a energia que essa moto carrega, maninha? Essa moto é de um super vilão e o papai conseguiu roubada como troféu pra ele! Como forma de deboche! Isso não pode ser verdade! A gente vai ter que devolver essa moto pro vilão que é dono dela! É, 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 é amigo do papai! Não tô muito sincero, maninha! O papai ensinou a gente que roubaram é errado! E se ele roubou essa moto de um vilão, ele tá errado, ué! É, 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 é errado porque não tá, é verdade! Mas agora a gente precisa descobrir de qual vilão é essa moto! Cara! Eu tô achando que deve ser do Duende Verde. A gente pode perguntar pra mamãe. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Vamos! Bora, bora perguntar pra mamãe. Não é possível. Tenho certeza que papai e mamãe devem estar sabendo. Estão ali, estão ali. Fica quietinho. Não fala nada. Deixa eu tentar espionar pra ver o que é que eles estão falando. Oi, amor. Então, eu simplesmente não sei aonde está a minha moto. Parece que alguns pestinhas devem ser alguns anões. Sabe aqueles anões tequileiros de baladas? Eles provavelmente roubaram a minha moto. E aquela moto é uma moto rara. Eu tinha acabado de roubar ela do Homem-Aranha. Calma, calma. Eu não acredito que você perdeu essa moto. Você custou tanto conseguir roubar ela e agora você fez isso, Homem-Aranha. Sim, exatamente. Eu roubei essa moto pra jogar na cara dele de que eu sou mais poderoso. Mas parece que algum desgranhento pegou ela de volta. E eu vou ter que perguntar pra toda a cidade aonde que estão eles e botar cartilhas de procurado e chamar a polícia pra ir atrás dessa moto. Porque ela é minha. Eu que roubei. Eu vou te ajudar. Espero que a gente consiga recuperar aquela moto. Boa. Vamos lá, então. Ai, maninha. Não acredito. A mamãe tá do lado do papai. A gente tá encrencado. A gente vai ter que devolver essa moto pro Homem de Areia. Maninha, mas sabe o problema disso tudo? Ai, eu não sei. Agora o papai e a mamãe tá atrás da moto e a moto é de um vilão. E a gente tá com ela. Se ele der a gente, ele vai querer acabar com a nossa raça. Porque ele vai achar que a gente que roubou. Não. Calma, calma. A gente vai chegar no Homem de Areia e vai devolver. E a casa dele é mais ou menos por aqui, ó. Ele deve estar sempre pela praia. Porque a praia tem muita areia. É verdade. Poxa, ele é muito caso ainda. Ele deve ser morto agora. Você tem que levar a cuidado para eu atropelar. Ah! Marinho, seu doido. A gente acabou de atropelar um Homem de Areia. É verdade, Marinho. Caraca, eu não tô acreditando nisso. Pera aí, eu vou chegar perto dele. Ai, Homem de Areia. Eu e minha maninha, a gente conseguiu recuperar a moto do nosso papai e a gente vai devolver essa moto pra você porque você que é o dono dela. Eu sei. É você, não é? Só é eu, criança. Mas é melhor. Mas agora, agora que vocês pegaram a moto, eu vou ter que acabar com a raça do dono e aninha porque ele é um milagre de inimigo. Cara, não faz isso. Olha só. Por favor, perdoa o nosso papai. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele só pegou a moto e agora só quis devolver. Se ligou, cara? Nada demais. Fique tranquilo. E deixa isso pra lá, cara. Deixa isso pra lá. Nath, não faz isso com o meu seu papai. Sai daqui, mamãe. Vai lá na loja. Vai lá na loja, mamãe. Ai, cara, você tá sendo machista com a sua namorada, seu infeliz. Olha só. Não me faça me arrepender de devolver a moto pra você, hein? Senão eu vou chamar meu pai. Chama o meu pai. Pode chamar. Pode chamar que eu vou devorar. e com a minha areia toda. Eu vou transformar ele num peru de natal. E vai cheiro de areia pra eu dar. Não faz isso não, cara. Tá, olha só. Vou ligar pro papai. A gente vai ficar órfão desse jeito, maninho. Não fala tão ruim. Vou ligar pro papai, maninho. Calma aí. Papai, papai. Pode vir aqui. O homem de areia tá maluco. Ele tá querendo te transformar num peru de natal. o que ele falou. Chegue aí. Vai brigar com ele? Então tá bom. Eu tentei ajudar, mas se não deu certo, tudo bem. Vem, pode vir. Maninho, papai tá vindo. Ele vai comer esse cara na porrada. Só esperar. Olha só, maninho. A gente colocou o papai em mãos lençóis. Tá vendo? Às vezes não vale a pena a gente tentar fazer o certo. Esses vilões são tudo os filhos da mãe. Caraca, maninho. Eles já estão brigando. Olha lá. Ô, papai. Ô, papai. Vai, papai. Vai, papai. Eu confio você, papai. Acaba com ele. Reage. Vai, papai. Vai, papai. Vai, papai. Não, esquerda e direita. Caraca, maninho. Olha o que a gente fez. A gente fez eles brigarem. Ah. Papai tá ganhando, eu acho. O que vai ser, maninho? Eu acho que papai tá tomando uma surra. Papai tá tomando na boca do estômago, maninho. A gente tá ferrado. Nossa senhora. Eu acho que a gente vai ter que ajudar o papai, maninho. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser a luta justa. Igual papai ensinou pra gente a ser justa. Ó. Papai, papai. Eu vou ficar mandando energia positiva para o papai. Minha energia positiva. Sai, papai. Quebra ele, papai. Quebra ele. Isso, louco. Meu que chão. Boa, papai. Nossa senhora. Mania. O problema é que o homem de areia tem um mãozão de espinho. Tá vendo? Ah, mas que de areia, pai. Né, papai? Ah, cai de cabeça da marinha pra tu ver se tu não vai ficar doída. Toda ardida. Vem. Nossa senhora. Nossa, que guerra. Deixa, papai. Que decepção. Vai. Que reage. Isso. Ai, pai. Acaba com ele, papai. Quebra os ossos dele. Nossa senhora. Jace, eu tive uma ideia. Eu acho que essa moto é super secreta e ela serve para acabar com brigas. Isso, marinha. O que é isso? Boa. Tá viva ainda a minha de areia. Olha lá. Mania, você tem aquela coisinha? Ah, eu tenho. Pode usar? Faz a boa aí, então. Então tá bom. Aqui, aqui. Meu Deus. Que coisa. Conseguimos trazer a paz para os super-heróis. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse segredo da moto comigo e com a maninha. Até a próxima brincadeira e tchau. Tchau.